Olá, hoje é a nossa segunda aula sobre renderização de embalagens, e para a aula de hoje a gente vai utilizar o Photoshop. E a ideia é a gente usar uma técnica chamada o mockup. Então, o mockup nos permite, depois que ele está concluído, ele nos permite muito rapidamente fazer alterações no projeto gráfico dessa embalagem, ou fazer variações, é bem interessante. Então, vamos ver junto. Esse aqui é um exemplo de um mockup. O mockup é um tipo de arquivo que tem algumas partes facilmente editáveis, de forma que elas rapidamente refletem no resultado final da imagem. Parece meio confuso, mas na prática, o que acontece? Estou aqui no Photoshop, esse aqui é o arquivo mockup. Então, como é que ele é composto? Se eu for aqui em camadas, eu vou perceber que tem uma série de grupos e divisões e alguns ajustes, e quando você baixa um mockup pronto, que é o caso desse daqui, esse aqui não foi criado por mim, geralmente ele vai ter uma parte escrita, Your Design Here. Então, esse Your Design Here, ele vai ter um íconezinho também, né? Esse ícone aqui, ele indica que é um objeto inteligente. O que significa isso? Vamos ver. Olha só, olha essa imagem agora, como é que está essa ilustração. Se eu for abrir o meu mockup, dentro do meu mockup, nesse objeto inteligente, eu vou abrir aqui, ele abre um novo documento, na verdade, aqui do Photoshop, né? E tem aqui a cor, tem o título, tem os escritos. Inclusive, já veio aqui com uma indicação, para deletar esse aqui, eu não vou deletar, eu vou deixar invisível, e para eu colar aqui o meu, a minha informação, enfim, meu projeto gráfico para aquele produto. Eu não fiz nenhum projeto, eu vou simplesmente colocar aqui uma cor para esse produto. Fico parecendo do Nubank, mas tudo bem. E vou salvar, deixar assim roxinho mesmo. Na hora que eu vim aqui, que eu salvei, olha só o que aconteceu. Ele já atualizou automaticamente aqui. Se eu tivesse voltado aqui, vamos botar de novo, esse azulzinho. Salvei, voltei lá, ele já atualizou. Então, isso é maravilhoso. Para você fazer uma geração de alternativas, sério, vai te ajudar muito. Uma geração, mas uma... Para você mostrar essas alternativas, né? Para você conseguir rapidamente expor diferentes possibilidades de projeto gráfico para uma mesma forma. Então, aqui eu fiz algo super simples, né? Mas poderia incluir texto, poderia incluir diferentes grafismos. Aí, vai de você, vai da sua necessidade aí do projeto. O que você vai fazer, né? Então, fazendo aqui qualquer coisa, só para a gente colocar lá, ó. Está vendo? Ele atualizou já automaticamente. E aqui, no caso, desse objeto, eu tenho, se for investigar aqui, eu tenho esse objeto inteligente e tenho esse outro objeto inteligente. Esse outro objeto inteligente, eu vou abrir aqui, ele é a tampa. Então, também está colocado para deletar. Vou colocar uma cor sólida aqui, vou botar um... Como se fosse um dourado. Poderia fazer um gradiente aqui para dar uma ideia maior de dourado, né? Mas, vou voltar. Ó, horrível. O original estava bem melhor. Mas é só para mostrar que existe essa possibilidade de rapidamente fazer um ajuste. E vamos voltar para o original, porque ficou muito feio. Então, não esqueçam de salvar. Porque viram que eu acabei de mudar aqui, né? Mudei, botei o original. Botei o original, mas eu não salvei. Então, se eu voltar no meu documento do mockup, não vai estar salvo aqui. Não vai estar atualizado. Então, eu tenho que vir, salvar, Ctrl S. Ó, ele atualizou. Mesma coisa aqui, Ctrl S. Aí, ele atualizou. Então, agora está legal. Dá para a gente trabalhar com o mockup. Se vocês forem observar o documento, esse documento em especial, ele ainda tem algumas outras divisões. Ele tem a sombra. Isso aqui é algo fixo, digamos assim, né? Não vai ter nenhuma... Você não consegue alterar isso. Não tem uma possibilidade de colocar luz para um lado, luz para o outro. Não. É assim que está e pronto. Você vai alterar o grafismo. E tem, no caso também, uma definição aqui de cor, de fundo. Enfim. E é como foi organizado esse documento. Mas a organização do documento, quando você for fazer o seu mockup, ela vai ser sua. O que importa é entender, então, esses conceitos. De você criar objetos inteligentes. E esses objetos inteligentes, eles estarem, então, vinculados ao mockup. De forma que você atualize aqui. E ele já atualize ali na sua ilustração do mockup. Como, então, que eu vou fazer o meu mockup? Eu vou precisar, inicialmente, de uma imagem base para esse mockup. Essa imagem base, ela vai ser uma imagem sem grafismos. Ela vai ser uma imagem toda em branco, né? Sem aplicação de texturas, enfim, de informações textuais. Vai ser algo como o que vocês estão vendo aqui. Então, eu consigo ter essa imagem ou através de um software de modelagem tridimensional. Então, você pode... No caso, por uma forma mais complexa, né? Você pode usar um Solidworks, você pode usar um Maya, enfim, qualquer programa que você conheça, um Blender, para você fazer essa modelagem. Ou você pode, até mesmo, usar o próprio Illustrator, como a gente viu na semana passada, para fazer um formato mais simples de uma embalagem tipo caixa, por exemplo. Outra opção que você tem ainda é, se você tiver essa embalagem física, então, se tem embalagem real, você pode bater uma boa foto dela e trazer ela para cá e deixar ela só realmente nas formas e luz e sombra. Então, apagar qualquer parte de grafismo, qualquer parte de texto aqui no Photoshop. Então, são as possibilidades que você tem. Mas, obrigatoriamente, você precisa começar tendo uma imagem como a que você está vendo aqui. Uma imagem branca com os relevos, com alguma aplicação de luz e sombra, de característica do material desse produto que você vai ilustrar. Então, você começa tentando entender as partes da sua embalagem. No caso aqui, esse bumbum, eu entendo que ele tem uma parte central e tem duas laterais. Então, lateral esquerda e lateral direita. E eu preciso dividir, então, essas embalagens, essas partes que eu identifiquei, para conseguir facilitar a aplicação de todo o projeto gráfico dela. No caso dessa divisão, eu faço através de demarcadores. Esses demarcadores, eles ficam aqui junto, no painel de camadas. Então, menu aqui, lateral, né? Lembrando que, se não estiver aparecendo, você sempre tem essa opção aqui de ligar. Essa janela tem aqui demarcadores ou camadas que vai aparecer junto, demarcadores. E aqui nos demarcadores, eu já fiz dois demarcadores. Falta o último que eu vou fazer junto com vocês. Mas eu já fiz os dois iniciais para adiantar, porque é um trabalho um pouquinho demorado. Então, central, vejam que ele mostra aqui o contorno dessa forma, né? E o direito. Então, já foram os dois que eu fiz. Eu vou fazer agora, então, o esquerdo. Mas antes de fazer isso, que eu copiei de um outro documento que eu já havia iniciado o trabalho, eu vou colocar uma cor de fundo, porque isso vai me facilitar visualizar os limites entre um objeto e o fundo. Então, acaba facilitando, realmente, fazer a demarcação dele, né? Então, eu vou aplicar aqui uma cor sólida. Pode ser o próprio preto, tanto faz. Eu só preciso de uma cor qualquer para facilitar, então, a demarcação. Então, vim aqui em demarcadores, no novo demarcador. Vou usar a ferramenta caneta. O atalho para ela é P. Ou, então, aqui no menu, na esquerda, essa canetinha. E começo a demarcar. Então, é a mesma coisa que você já fez em outros usos de caneta, né? Então, no Illustrator, quem já usa. Então, você vai identificando aqueles pontos-chaves, vai colocando e depois você ajeita. Pelo menos, essa é a maneira que eu prefiro trabalhar. Mas você pode ter uma maneira um pouco diferente. E está tudo certo. O que importa é você conseguir fazer a demarcação desse objeto que você está trabalhando. Então, eu vou fazer. Aqui. Fiz o básico. Aqui, fechei. Agora, aperto o P, né? Adiciono um pontinho ali. Com A, apertei A, eu consigo chegar naquela ferramenta de seleção direta para poder movimentar o ponto. E também dar acesso a essas abas, né? Para poder ajudar a fazer a curvatura correta. Então, aqui da minha ilustração, do meu produto. Ficou meio... Opa! Ficou meio ruinzinho esse contraste, né? Entre o preto e o azul. É... Deixa eu mostrar para ver. Dá para ver. Vou seguir assim. Aqui, aqui é mais ou menos reto. O que eu estou fazendo aqui? Que eu estou jogando para um lado, estou jogando para o outro. Atalho de... Atalho aqui de teclado e rodinha do mouse. Quando eu aperto o Ctrl e giro a rodinha do mouse, ele vai para um lado e para o outro. Se eu aperto o Shift e rodinha do mouse, ele vai para cima e para baixo. E aqui que eu estava me confundindo indo para cima e para baixo quando eu queria fazer outra coisa. Alt e rodinha do mouse, ele aproxima e afasta. Então, zoom in e zoom out. É bom saber. Facilita. Fica mais rápido o trabalho. O fluxo de trabalho, né? Se você sabe desses atalhozinhos. Então, se você ainda não usa, vale começar a tentar usar. Então, vou fazendo aqui a demarcação. Um trabalho que tem que ser cuidadoso, mas você ainda consegue depois fazer algum ajuste se você não tiver feito bem feito, né? Mas o ideal é que já fique 100% desde o início. Mas, às vezes, é difícil você pegar bem certinho essa beirada. Por exemplo, ficar em dúvida, né? É para cá ou é para cá? Vai depender do produto. Às vezes, fica melhor você fazer um pouquinho mais externo. Às vezes, fica melhor fazer um pouquinho mais interno. Vai depender do fundo. Você tem que testar, ver o que funciona melhor. E o bom do demarcador é que ele fica salvo. Então, se você precisar, você rapidamente consegue retornar aqui e fazer o ajuste necessário. Se eu quiser mexer uma alça sem mexer na outra alça, é só segurar a alt. Então, aqui eu estou segurando a alt. Aí, não está mexendo na outra do lado. Se eu não segurasse a alt, aconteceria diferente, né? Vou mostrar na outra ali. Ó, por exemplo, aqui. Opa, aqui, ó. Aqui, se eu não criar um ponto novo para você poder mostrar. Criei um ponto novo. Olha só. Mexo numa alça, ela já está mexendo na outra. Então, se eu não quiser que isso aconteça, é só segurar a alt. Bem-vindo. E aí Quase acabando, tem uma curva de baixo aqui, tá vendo por que que eu deixei pra fazer só uma aqui com vocês, né? Demora isso aqui. E aí 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 selecionado um aqui tá aparecendo eu quero agora fazer a demarcação é fazer a aplicação de uma textura um padrão gráfico aqui na parte do centro então a partir desse demarcador centro que eu já tinha criado eu vou apertar control segurei o control que ficou um ícone de um quadradinho transejado quando eu passo em cima aqui do é desse ícone ao lado do nome do marcador então quando tá assim eu tô segurando o ponto né eu clico com o botão do mouse botão normal esquerdo e ele vai fazer a seleção então dentro daquele demarcador agora eu vou botar aqui no caso na minha camada 1 que a camada que tem aqui a partir dessa ilustração inicial né vou apertar control j que ele faz basicamente ele queria uma camada a partir daquela seleção então eu tenho separado agora somente a parte do centro do meu bom vou inclusive nomear aqui centro inglês mesmo que às vezes temos termos que a gente pensa melhor forma de colocar em inglês então sempre bem vazio branco então é essa essa textura inicial eu vou agora fazer a aplicação de uma de um padrão gráfico eu encontrei aqui essa imagem essa imagem de ser mais que eu vou usar então copiar ela control v ela veio gigante pra cá então control t control t eu vou abrir esse botão de transformação e vou fazer então a colocar ela mais ou menos o tamanho que seria que esse meu e essa minha ilustração que eu tô mexendo eu posso botar ela em uma outra camada se facilitar para que eu a gente consiga visualizar melhor né o tamanho em relação ao tamanho da embalagem tá então tá aqui é mais ou menos assim ela pode passar um pouquinho não tem nenhum problema tá é e agora vem uma parte bem importante que às vezes a gente esquece e aí vai fazer com que perca todo o sentido de fazer o mockup e de ter a facilidade da gente rapidamente conseguir e alterar né os padrões gráficos as cores que for que é transformar essa camada aqui em um objeto inteligente então essa ilustração que eu tenho agora esse padrão que ainda não tá aplicado tá eu tenho que vir aqui botão direito eu tenho que colocar ele como é converter em objeto inteligente agora sim agora sim agora eu posso trabalhar ele tá aqui ele é um objeto inteligente se eu quiser abrir ele tá aqui eu não quis fazer direto nessa aqui que era a imagem original tá eu só deixei ela aqui aperta para copiar para mostrar mas esse aqui esse camada 2 ele é um objeto inteligente que tá dentro daquele documento que eu tinha mostrado então vamos começar a trabalhar tá é eu vou fazer antes de tudo uma copiar essa de novo contra o jota e vou vir aqui e vou criar uma máscara de de camada então essa máscara de camada é ela apareceu ali tá vendo por enquanto não percebi nada diferente é normal isso mesmo eu vou transformar isso aqui colocar em um grupo então vou trazer agora tanto essa camada que tem a parte do bombom do centro né quanto a parte gráfica eu vou trazer para dentro desse grupo que eu acabei de criar e vou pegar essa máscara que eu criei essa máscara de camada vou arrastar só a máscara e vou botar aqui no grupo então agora ela criou essa máscara dentro do grupo eu vou colocar essa imagensinho que eu tinha mostrado para baixo vou botar para cima ela tá aqui aplicada diretamente nessa parte do centro claro que tá horrível né porque a gente ainda não mexeu em nenhuma configuração dela agora a gente vai precisar é alterar o modo de mesclagem entre essa camada e a camada de trás eu faço isso aqui em cima eu posso colocar ela aqui nessa superexposição linear eu vou mostrar que ela já vai aparecer a textura aqui e vai aparecer esse centro blank atrás né só que vocês estão vendo que tá totalmente errado ainda né isso porque bom porque a gente ainda não fez o principal que é a deformação desse gráfico então eu tô agora aqui na camada 2 a camada que é do objeto inteligente selecionada vou apertar ctrl T então eu consigo visualizar aqui o objeto inteiro né vou até deixar vou deixar agora sem sem visualizar essa essa máscara de camada pra gente conseguir ver melhor depois a gente ativa de novo isso aqui eu fiz com o botão direito tá botão direito do mouse tem a opção de desativar ou ativar a camada a máscara de camada então eu voltei aqui ctrl T e aqui vai ter uma opção que é a de deformar então botão direito eu tenho que deformar e agora sim eu consigo fazer isso aqui parecer mais agora com a embalagem e que ela faz olha só tem esses pontinhos eu consigo arrastar esses pontinhos para trazer para o formato que tem a minha embalagem se eu não estou conseguindo lidar apenas com esses pontos iniciais que ela tem eu posso adicionar novas linhas novas colunas para o meu parte minha ilustração né para conseguir moldar melhor a ideia é que passe um pouquinho da forma original tá não tem problema é assim mesmo porque depois lembrem a gente tem essa essa máscara de camada né já tá ativada de novo e daí isso aqui vai ajudar a fazer o recorte então deixa eu desativar novamente voltei aqui deformar ó tá aqui novamente onde que eu faço então essa aplicação essa mudança dessa malha dessa minha embalagem eu tenho aqui em cima divisão consigo adicionar tanto uma divisão ao mesmo tempo horizontal e vertical quanto uma divisão somente vertical quanto uma divisão horizontal então você vai ver o que vai ser mais interessante para você eu vou fazer divisão horizontal eu acho que faz mais sentido aqui para esse produto mas nada impede de você trabalhar com as duas ou mesmo de colocar depois uma outra enfim aqui você vai ver o que é mais adequado para o seu projeto então a vantagem de trabalhar com essa com essa aqui que eu consigo simular umas é entradas né desse esse embrulho enfim esse papel do meu bumbum deixando mais esticado aqui fazer ele puxar mais pra cá seguir um pouco mais aquela linha que já tem dando uma deformada legal aqui embaixo né aproximar um pouco e aí o Com esses pontos muito juntinhos, às vezes acaba pegando a alça sem querer, e aí que deforma de vez. Mas acho que algo assim já tá suficientemente deformado, né? Pronto. Então, tá ok. Eu tô agora com essa minha deformação pronta. Ativei novamente a máscara, só pra visualizar de novo, né? Eu tenho ainda, posso trabalhar agora com essas partes laterais. Até que já tá interessante, assim, branquinho, mas eu vou aplicar uma cor pra gente ver, então, como é que a gente faz pra aplicar a cor nelas. Vamos começar, então, a fazer a aplicação de cor na lateral aqui da minha embalagem. Vou vir, então, os demarcadores. Vou escolher aqui o demarcador do lado direito. Vou criar uma camada de cor sólida. Essa cor sólida eu vou pegar direto da imagem, então vou pegar esse naranjinha. E eu vou colocar aqui como superexposição linear. Já tá aqui aplicado. Bem fácil, né? Bem fácil mesmo. Então, vamos fazer de novo, agora pro outro lado. Na verdade, eu poderia ter feito até diferente. Aqui na camada, eu fiz a seleção somente do lado direito. Poderia ter feito dois lados de uma vez só. Até porque não vai ser diferenciação, vai ser só cor sólida. Vou até fazer dessa forma, vou mostrar pra você. Então, eu tenho o CTRL Z até voltar onde eu queria. Selecionei. Já tinha selecionado o direito, quero selecionar o esquerdo agora, né? Se eu apertar SHIFT, enquanto eu tô com o CTRL selecionado, né? Pra aparecer esse quadradinho da seleção do demarcador. Se eu segurar o SHIFT junto, tanto com o CTRL e SHIFT selecionado ao mesmo tempo, eu consigo selecionar as duas ao mesmo tempo, tá vendo? E daí, eu posso vir aqui, criar, é... Na verdade, eu vou criar primeiro aqui a cor, a camada de cor sólida. Ó, vou escolher uma laranjinha, ok. Superexposição linear, e tá pronto. Tenho aqui o meu bumbum, ou pelo menos uma versão bem simples dele. Lembrando que aqui é muito fácil eu vir e alterar qualquer cor, então, eu posso simplesmente ir ali, escolher outra cor aqui na minha imagem, eu consigo fazer uma variação muito rápida, né? Desse, dessa minha, enfim, desse meu bumbum, como que eu quero ele. Gostei do verdinho. E agora, olhando pra minha embalagem novamente, eu percebo que ficou bem esquisito essa minha deformação. Então, eu consigo voltar, CTRL T, deformar novamente, acho que aqui ficou muito puxado. Então, isso é legal, tá vendo? Quando a gente percebe um problema, é fácil voltar e mexer novamente no nosso produto. Então, esse tipo de criação com objeto inteligente, com deformação, ele é bem interessante. Porque é uma edição, de certa forma, não destrutiva, né? Eu consigo sempre retomar e corrigir alguma coisa. Bom, então, se eu quiser mudar agora, essa minha cor daqui, esse meu padrão que eu tenho aqui na parte central, como eu tenho objeto inteligente, é como eu fiz da outra vez, né? Venho aqui, posso rapidamente mudar. Então, vou, por exemplo, deixa eu criar uma nova camada. Quando eu vou colocar um nome aqui qualquer, estou sem a minha mesma digitalizadora, vai ficar horrível, doces. Eu tenho usado a ferramenta texto, né? Ou pelo menos um pincel melhor. Mas tudo bem, é só pra ilustrar. Então, doces, salvei. Venho aqui. E tá aqui aplicado. Mas vamos fazer bonitinho esse. Esse aqui não é só um exemplo rápido. Vamos colocar um texto. Então, opa, gravou tudo. Aquele momento que você pensa, não deveria ter clicado. Foi. Se o meu computador, ele já não é tão bom pra mexer nisso tudo. Então, tô com o Photoshop aberto, tô com o Illustrator aberto, tô com o programa de vídeo aberto. Tem coisa demais. Tentando alterar o tamanho da fonte. Eu acho que vai ficar sem texto agora, tá, gente? Acho que era só um exemplo. Foi. Na hora que eu tento, ele... Ah, foi agora. Tá. Então... Balas o quê? Sei lá. Ó, criatividade. Criatividade. Zero. Zero criatividade. Parece zero açúcar, né? Tudo bem. Tá valendo, tá valendo. Bala zero. Aqui, bala zero. Não gostei da posição. Como o negócio ali atrás... É... Um embrulho, né? Ele acaba ocupando toda a minha... Todo o meu produto. Eu posso jogar isso pra cima? E ali... Na renderização, vai ficar numa posição melhorzinha. Mas ficou demais. Eu posso jogar, então, com essa... Com essa posição, até chegar a algo que eu percebo como adequado. E posso sempre voltar aqui e fazer um ajuste na minha malha. Mas eu achei esse bala zero horrível. Vou deixar assim, tá, gente? Só pra mostrar as possibilidades. Então, tenho aqui. Tá pronto esse meu mockup. O que eu posso fazer? Eu posso sempre melhorar ele. Então, tem algumas coisas que eu recomendo. Por exemplo... Eu tenho essa camada aqui. Que é a camada... É... Separada, né? Desse... Desse centro. Eu vou duplicar essa camada. Então, venho aqui, duplicar. O que eu vou fazer? Eu vou trazer ela pra cá. Vou colocar ela como super exposição linear. Olha a diferença. Com ela e sem ela. Ela deu uma reforçada nessas... Nessas cores mais escuras. Nesse relevo da embalagem. Então, eu consigo ajustar, né? O quanto que eu quero que apareça esse relevo. Criando uma nova camada em cima. E fazendo como eu mostrei aqui. Ou... Vamos fazer agora o mesmo. Pras laterais. Eu não tenho uma camada pras laterais. Como eu tinha pra essa parte central. Porque eu tô direto na cor, né? Só cria uma máscara em cima da cor. Então, eu vou selecionar novamente. Então, Ctrl, Shift. Com Ctrl selecionado, né? Vou... É... Criar... Vou criar a seleção dos dois demarcadores. Venho aqui na camada 1. Ctrl, J. Então, agora com o Ctrl, J eu separei, né? Eu tenho aqui os dois... É... Opa! Na camada errada, eu tenho aqui os dois... É... As duas partes separadas. Então, o que dá? A gente tá com o comando errado ativo. Bom, tudo bem. Tenho aqui. Isso eu vou botar aqui pra cima. E a mesma coisa. Vou colocar como superexposição linear. E vou mexer nessa opacidade. Até chegar no nível que me agrade, tá? Sim. Pode ser. Então, como tava antes, como ficou agora. Ficou um pouquinho mais reforçado. Isso é tudo que eu posso fazer? Não. Não é tudo que você pode fazer. Você tem muitas possibilidades. Você pode, por exemplo, vir aqui, criar uma camada de degradê. Essa camada de degradê, ela vai te permitir, de certa forma, simular uma iluminação nesse produto. Eu vou usar esse padrão, esse preto pro clarinho. E vou colocar aqui ele como uma... pode ser como uma luz indireta. Olha só. Ele deu uma assombreada embaixo e em cima ficou um pouco mais claro. Uma diferença sutil. Mas a vantagem de você usar esses modos de mesclagem acima dessas partes individuais é que você agora tá atuando em toda a embalagem. Então, não apenas na parte central, não apenas na parte lateral, mas tá atuando em tudo. Então, tudo que você fizer aqui vai refletir no todo e vai dar a entender que é um conjunto e não apenas partes separadas. Então, é uma boa, no final, você dar uma mexida nessas configurações de acordo com o que você deseja. Pode também trabalhar novamente nesse degradê, mas ao invés de trabalhar com esse degradê de iluminação, você pode ter a opção de ver outros... procurar outros gradientes. Aqui tem importar gradientes, você pode baixar gradientes, você pode buscar gradientes diferentes ou ver, né, entre essas várias possibilidades, às vezes, trabalhar com uma cor específica pode ser interessante, tá? Depende do que você tá buscando. Às vezes, você quer trabalhar com uma cor específica para o seu trabalho, enfim. Aí vai depender, realmente, do seu objetivo, tá? Mas tem uma coisa ainda que tá faltando. Então, você consegue identificar o que é sombra. Todo objeto, ele é colocado sob algum lugar. Então, aqui, eu não tenho nenhuma referência, ele tá solto. Então, vamos colocar essa sombra. Essa sombra, eu vou criar uma camada nova. Essa camada nova, ela vai ficar, obviamente, abaixo de praticamente tudo. Só tá acima do plano de fundo. E como é que eu vou criar? Como é um objeto simples, eu vou criar com a ferramenta de pincel, o brush. Então, B, atalho pra ela. E aqui, eu vou abrir, vou pegar um brush desse redondo, macio, um tamanho maiorzinho. E pode ser um pouco mais, talvez. Preto, já tá selecionado. Opacidade tem 100%. Eu gosto de deixar essa opacidade reduzida nesse momento, tá? Normalmente, eu prefiro trabalhar na opacidade da camada. Mas, nesse caso, eu prefiro trabalhar na opacidade do pincel. Por quê? Olha só. Vou fazer a sombra, por exemplo, aqui. Vou fazer a sombra aqui. Vou fazer a sombra aqui. Se eu trabalhasse com essa sombra no máximo, ali na opacidade, 100%, eu teria essa sombra preta, mas poderia fazer a correção na opacidade da camada. Aqui. E daria certo. Só que o problema é, eu quero esse centro um pouco mais escuro. Então, se eu já estivesse trabalhando na opacidade máxima, agora eu não conseguiria aplicar um brush acima, ali, daquele primeiro brush que eu apliquei. E aí, ia ficar quase uma coisa... ia ficar só uma coisa escura, igual. E aqui, eu consigo fazer uma diferenciação, então, de regiões com mais sombra, regiões com menos sombra. Então, é mais interessante trabalhar nesse momento com esse brush com opacidade do brush e não na camada, tá? Posso, inclusive, depois, aplicar um brush um pouquinho mais fraco, ó. Só pra... Acho que é mais ou menos isso, tá? Então, eu tenho já a aplicação de sombra. Se eu achei essa sombra muito intensa... Opa, sobe uma sombra. Se eu achei essa sombra muito intensa, eu posso agora mexer, sim, na opacidade dela como um todo. Não mais na opacidade individual, né? Que eu tava mexendo antes. Então, desde a sombra mais forte até... No meio do terra, acho que aqui tá legal. E eu posso ainda, se quiser, aplicar algum tipo de fundo aqui diferente. Então, não apenas esse objeto tá colocado em cima de algo, então, tem essa sombra de referência, mas também eu posso botar uma superfície. Essa superfície pode ser uma textura que eu pegue alguma imagem pronta, né? Por exemplo, pra fazer uma mesa, posso pegar uma textura de madeira, posso simplesmente colocar uma cor sólida qualquer. Então, o que eu vou fazer, eu vou pegar uma cor sólida, eu apliquei, criei uma seleção com essa ferramenta M, que é o letreiro. O M, na verdade, ele transita entre esse retângulo e a elipse. Então, eu escolhi o retângulo. E vou usar agora a ferramenta lata de tinta pra fazer a aplicação de cor. Qual cor que eu quero, não sei, deixa eu criar uma camada nova primeiro, que eu não criei, pra aplicar essa cor. Posso tentar pegar um desse, esse verde escuro, e escurecer um pouco mais. Ferramenta de seleção, um atalhozinho aí, tá? Então, seguro o I, ele abre esse seletor de cor. Então, eu vou fazer com esse verde bem escuro, bem intenso. Ctrl D, eu retiro a seleção. É, tem um problema, a minha sombra sumiu totalmente, né? Então, não dá certo trabalhar com esse verde tão intenso. Não foi algo que eu pensei no momento. Vou trabalhar, então, com a outra cor. Vou trabalhar com o laranjinha. Eu vou trazer ele um pouco mais pro claro. Vamos ver se vai ficar bom. É. É isso, tá? Então, eu tenho essa primeira renderização. Renderização com mockup de um bombom. Bem simples, você viu. É um pouquinho trabalhosa a parte, principalmente de criar demarcador. Mais uma vez que isso aqui tá pronto, facilita bastante. Então, agora é você explorar, tentar outras possibilidades. Espero que tenha conseguido aprender bem. E assim, não pare aqui. Não é porque você fez um só que você vai ficar necessariamente nessa única renderização. Você pode trabalhar com outros objetos colocados juntos, criar cenários, enfim, criar várias possibilidades para o seu objeto. O mais importante é que você domine a ferramenta, que você saiba pelo menos como começar e se virar. Porque o que importa é dar esse início. Então, sabe como dar o início. O resto é questão de prática, é questão de você ganhar experiência na ferramenta. Eu quero fazer agora uma ilustração mais completa, então, trazendo outros elementos juntos. E pra isso, eu peguei aqui a imagem de um pacote. Esse pacote, ele tá aqui no Illustrator. Eu copiei pra cá, já trouxe na verdade pro Photoshop. Pra fazer aquela partezinha mais chata, que é o demarcador, né? Já tá aqui feitinho. Então, eu vou começar a montagem. Quer dizer, antes da montagem, eu vou começar primeiro aplicando o padrão, né? O gráfico. Vai ser o mesmo padrão gráfico que eu usei lá naquela primeira embalagem. Então, eu vou trazer pra cá. Colei. Coloca a letra ativa. Tira aqui. Não vai ficar com a mesma proporção, porque eu tô trabalhando com a embalagem maior. Mas não tem problema, tá? Ela tá colocada como objeto inteligente de vetor. Por que isso? Porque quando eu venho aqui, ela abre o objeto lá do Illustrator. Dá pra deixar assim? Ou dá pra você rasterizar ela? Você que sabe, tá? Eu, no caso, eu vou fazer o seguinte. Pra ficar mais tranquilo pra trabalhar, eu prefiro deixar essa camada aqui como objeto inteligente de vetor. E eu vou ter uma outra camada. E essa outra camada aqui, eu vou rasterizar ela. Então, pegar um... No caso aqui, eu peguei um brush, tentei aplicar. Ele não permite, porque é um objeto inteligente. E aí, eu dou um ok pra ele conseguir rasterizar. E agora tá rasterizado. Agora eu consigo trabalhar em cima aqui, então, dessa minha camada, tá? Agora que eu consigo trabalhar, então, em cima dela, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um grupo. Vou selecionar aqui o demarcador. Vou criar a máscara de camada. Trazer essa máscara de camada pro grupo. Eu vou colocar o objeto aqui, no caso, essa embalagem, dentro do grupo. E o gráfico também. Lembrando de alterar pra superexposição linear, tá? Então, tá aqui aplicado. Vou deixar assim mesmo. Vou duplicar isso aqui. Colocar em cima. Da minha camada de grafismo. E vou agora aumentar um pouco o brilho. Acho que ficou meio escura. Melhorou, né? Certo. Vou colocar agora uma... Criar algum tipo de cenário. Então, da mesma maneira que eu fiz lá no outro objeto, no bumbum. Acho que tá até selecionada já a cor. Não sei se era essa cor aqui. Pode ser essa cor. Então, eu coloquei uma superfície. Vou dobrar um pouco mais de contraste agora. Botar... Botar essa aqui. Coloquei essa superfície. Vou lá pegar o bumbum. Ó, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar a seleção de tudo que eu não quero. Então, eu vou tirar a seleção de... Vou deixar a sombra. Vou tirar isso aqui. Quero selecionar isso aqui. Como é que eu faço? Então, eu vou apertar Ctrl Shift C. Ctrl Shift C seleciona tudo que tá visível. Lembre de não selecionar o pano de fundo. Senão vai perder a transparência, tá? Então, Ctrl Shift C, lembrando que a sombra tá indo junto, tá? Ela tá aqui colocada. Volto ali, Ctrl Shift V. Ó, vem aqui bonitinha, tá? Como um objeto separado. Só que olha o que aconteceu. Aquela sombra não deu certo, porque ela terminava no final do documento. Então, só se eu colocasse aqui embaixo. Mas se eu não quiser colocar aqui embaixo, se eu quiser poder mexer nessa posição do bumbum, é melhor eu fazer a sombra no cenário. Então, eu vou deixar essa sombra sempre ativa. Então, vai ter visível. Ctrl Shift C de novo. Volto pra cá. Ctrl V. Agora sim, tá? Agora esse bumbum... É... Tá colocado... De uma forma que eu consigo trabalhar melhor. Bom. Agora eu vou começar... Colocar mais uns bumbum aqui. Então, como é que eu tô fazendo esse girar? Eu aperto Ctrl T. Então, transformar, né? E daí vem com uma setinha. Mouse um pouco mais no cantinho. Daí ele fica com esse menu aqui. Esse... Esse ícone pra girar. Tá vendo? Olha só. Aqui eu vou querer fazer diferente. Eu não gostei de trabalhar só com esse bumbum dessa cor. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar lá na minha imagem original. Tá vendo esse preenchimento de cor que eu tenho aqui? Eu vou duplicar essa camada. Vou deixar essa invisível. Venho aqui. Vou trazer outro de outra cor. Mesma coisa. Eu vou duplicar a camada. Vou deixar outro invisível. Venho aqui. Devar o naranja. Posso até fazer com o branquinho também. Duplicar a camada. Na verdade, o branquinho já tá pronto. Então, é isso. Tá? Mais branquinho não vou ser, não. Vou deixar ele com cor. Gostei mais. Ctrl, Shift, C. Trago ele pra cá. Aqui já não tem muito contraste, né? Com o fundo. Deixar esse mais atrás. Esperando a ordem aqui na camada. Pegar a outra cor. Tá faltando. Laranjinha. Ctrl, Shift, C. Ctrl, V. Ctrl, T. Fazer isso pra frente. Vou trazer, inclusive, pra frente dessa embalagem. Ficou grande, né? Gostei, não. Tá vendo? Quando a gente começa a mexer com os objetos em cena, como ganha uma dimensão diferente, o que eu vou fazer? Já que eu não gostei de como ficou. Eu vou selecionar tudo isso aqui. Ctrl, T. Por que que não tá indo? Por causa da... É... Da máscara de camada. Faltou selecionar ali em cima que tem a máscara de camada. Agora sim. Vou aumentar o pacote. Ficou melhor, né? Certo? Então, pode ser um posicionamento... Vou iniciar aqui. Vou fazer mais uma coisa. Eu vou... Deixa eu ver. Eu vou duplicar tudo isso aqui. Aplicar o grupo. Deixar esse aqui. Desativo. E apertei Ctrl, E. Ctrl, E. Ele meio que condensa tudo aquilo que eu tinha em uma única camada. Então, eu não tenho mais um monte de camada desvinculada. Esse aqui é uma única coisa, tá? Por que que eu fiz isso? Porque eu quero usar essa ferramenta aqui de... É... De deformar. Eu quero botar ele como se ele tivesse um pouquinho virado. Claro que não vai ter espessura, né? Mas eu quero... Ele alterar um pouco. Acho que vai ficar melhor. Vejam como a gente pode... É... Usar essas ferramentas em diversos momentos, né? Não só na aplicação do projeto gráfico, mas... Se você tá trabalhando com uma embalagem do tipo... É... Embalagem com filme flexível, ou algo assim... Você consegue aplicar também... Essa questão do posicionamento da embalagem. Ok? Coloquei ela assim. É... Agora eu quero colocar uma sombra. Então eu vou criar uma nova camada. E deixa eu começar... A... A colocar nome nas coisas aqui. Ou pelo menos botar dentro de um grupo. Então... Um bom reset. Pra ficar um pouco mais fácil... Enxergar. Aqui sombra. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz lá no outro, tá? Então... Vou trabalhar com... Um branche. Então o tamanho... Vou trabalhar com opacidade reduzida. E aqui é sempre legal você entender antes de onde está vindo a luz. Se você não está fazendo nada muito diferente, está pensando em uma luz mais superior, é mais fácil, tá? Mas se você está trabalhando com uma luz um pouco mais diferente, talvez seja interessante você fazer um estudo de luz antes. Então, como é que você faz esse estudo? Você abre uma camada nova aqui no documento e rabisca mesmo por cima do desenho, onde tem luz, onde tem sombra, isso ajuda bastante, tá? Reduzindo a opacidade. O legal é esse momento sombrial, porque a gente meio que dá vida para o rendering, ele fica mais real. Bom, ok, colocamos a opacidade, ficou parecendo até uma propaganda, né? Vai ter um texto aqui, um texto informativo, mas tudo bem. Agora, por cima aqui de tudo, eu vou, lembrando que já tem ativo essa camada de brilho, contraste, né? Que está atuando em tudo, eu vou agora criar aquela camadinha de degradê. Então, um degradê que vai me ajudar na questão de luz e sombra. Eu vou colocar aqui como luz indireta. Diferença. Inclinado, né? Reparem como ele atua também na sombra embaixo ali do bombom, eu consigo perceber ela mais ou menos intensa, dependendo de como que ele está. Então, eu vou colocar aqui para reduzir a intensidade dele também, não precisa ser tão forte. E ok. Aqui eu tenho já uma primeira visualização. O que mais que eu posso fazer? Várias coisas. Eu posso, por exemplo, criar uma camada, e nessa camada aqui eu trabalhar só com iluminação. Então, pode ser uma luz brilhante. Pode reforçar aqui esses pontos iluminosos nas embalagens, ou pontos de sombra também. No caso, eu vou trabalhar reforçando o ponto luminoso. Como isso, eu vou pegar essa ferramenta de brush, pincel, trabalhar com o pincelzinho aqui, redondo, macio. Ele está com a opacidade reduzida, eu vou deixar em 100% e depois eu vou mexer na opacidade da camada, tá? E aqui eu venho mesmo, aonde eu quero luz, pode ser reforçando um desenho da própria embalagem, pode ser adicionando um ponto de luz que ainda não existe, a princípio. Eu vou começar a brincar aqui, trazendo pontos de luz para a minha embalagem, tá? Estou mostrando um pouco desse material brilhante. Eu posso trabalhar também com o demarcador, na verdade eu acabei mudando aqui o tamanho do pack. Mas acho que eu tenho ainda ele, aqui eu posso sempre vir com o ctrl em cima de um objeto para poder mexer nele. Mas ó, ele acabou, o objeto mesmo ele tem outros elementos, que eu não sei exatamente de onde que vem aqueles outros elementos, se veio, se tinha alguma coisa a mais na camada quando eu copiei. Mas tudo bem, eu tenho aqui ainda a seleção do demarcador, que eu acabei também mudando a escala dele, tá? Então, estou trabalhando aqui um pouco com os pontos mais luminosos. Posso fazer o contrário também, posso trabalhar com regiões de sombra, mas eu prefiro poder fazer isso em uma camada diferente, porque se eu faço na mesma camada e eu quiser mudar a região de sombra, a região de luz, é, peraí, deixa eu fazer diferente, deixa eu botar como luz indireta ou como escurecer, talvez. Que é mais fácil, tendo uma mesa digitalizadora, porque daí você consegue controlar até a questão da espessura. Eu tenho a minha, mas ela está guardada, eu não vou pegar agora. Exato. E aqui, se você sentir necessidade, abre uma escapada, não tenha medo de abrir não, tá? Depois só tento organizar tudo para não se perder. Aqui, eu senti que essa, aquela partezinha ali mais embaixo, ela merecia um pouco mais de brilho, mas na hora que eu fiz isso muito pontual, fica muito marcado se eu tentar aumentar muito, diminuir muito a opacidade da camada. Então, eu preferi abrir uma nova camada, vou trabalhar com a mesa indireta aqui. E eu trabalho com um bruxo mais, é, mais largo, ele fica mais sutil ali o efeito, tá? Bom, aqui está pronto. Eu posso alterar, tá? Posso alterar também os bombons. Então, se eu funcionar... Pode ser, talvez, seja mais fácil fazer individualmente. Então, Tomar cuidado para não fazer o que eu quase fiz agora, que foi mexer na camada original dele. Tem uma camada nova aqui, luz e sombra. Poderia ainda nomear... Uma camada, não, desculpa, um grupo. Poderia nomear individualmente cada camada, isso facilitaria um pouco o meu trabalho. Mas... Ao mesmo tempo que facilita, eu não vou ficar tanto tempo aqui que justifique eu fazer essa diferenciação. Agora, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou trabalhando ao mesmo tempo com uma mesma camada. Eu estou clareando e escurecendo. Só que perceba que essa camada de luz e sombra, ela está por cima de tudo. Então, tem um probleminha. Ao mesmo tempo que eu estou atuando em cima desse bombom, eu também estou atuando em cima desse aqui. Então, por mais que ele esteja por trás, não está dando muito certo. Percebeu? Então, tem algumas possibilidades. Ou eu posso trazer isso para junto da camada do bombom. Eu não deixo nesse grupo de luz e sombra. Então, cadê o bombom? Então, eu posso pegar essa sombra aqui, essa luz e sombra aqui, e o outro, uma macrosa. verde, mas está por trás agora do bombom laranja, então eu não estou mais influenciando sem querer o bombom laranja, então pode ser um caminho melhor, tá? Outra possibilidade seria continuar trabalhando naquele grupo de luz e sombra e depois apagar a parte relativa do bombom laranja, então eu selecionaria o bombom laranja, e seria essa seleção para cortar a região de luz e sombra na camada lá em cima. Então são só construções que você vai ver o que vai funcionar melhor para o seu estilo de trabalho, tá? Não tem certo, não tem errado, tem como você gosta de fazer, e tem o resultado final do seu trabalho, então se você gostou, se você não gostou, e isso aí é experiência, e a você vai tentar, 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 uma hora você vai chegar no resultado, e vai chegar em resultados que você vai gostar, mas tem que se desafiar. Então aqui você está vendo que eu estou alterando rapidamente, né? entre cor de cima e cor de baixo, o atalho para isso é X, tá? Também é uma boa você saber esse atalho, e trabalhar com luz e sombra, mexendo no branco e no preto, usando essas duas cores ativas ali. E se não for suficiente, às vezes trabalhar com luz indireta, se precisar, mais uma com luz direta também, você reduz a opacidade, não tem problema. Ou trabalha com outro modo aqui, tem escurecer, tem várias possibilidades de mesclagem, então não fica numa só, quero que for necessário para ti, tá? Então, vamos lá. Faltou uma sombra aqui no, na basezinha desse, desse pack que eu chamei, né? Aqui cabe trabalhar com o brush maior, bem maior. Quanto maior o brush, mais suave vai ser essa finalização. Ficou grande demais. Bom, é isso assim, de modo mais rápido, tá? Dá uma vez fazer mais coisa, mas a ideia era dar uma base para você, então espero que tenha sido, é, suficiente nesse, nesse quesito, que você tenha aprendido, que você saiba trabalhar com mockup e que você saiba trabalhar com renderização no Photoshop. Então, essas são só algumas possibilidades, mas você vai desenvolver seu próprio estilo de trabalho e com certeza vai conseguir fazer trabalhos incríveis se você se dedicar a isso. Um abraço e até a próxima aula.